o dia de ir embora do uxuaia rumo ao calafate e olha como amanheceu o dia aqui ó distante neve, ala em Nutella, muito bom tá, tem que comer, um pouquinho tá esquentando e partiu pegar a estrada, só esperar o pessoal sair aqui e vamos, hoje eu acho que a gente vai ficar em Rio Grande, eu tenho que não conseguir trocar o óleo, então daí eu vou trocar o óleo lá e aí amanhã acorda cedo, faz a aduana e já tô ficando direto para o calafate ó, bastante neve, cara, sim, não tá muito frio não tá, sinceramente não tá muito frio não, eu tô bem agasalhado tô até pensando em tirar uma jaqueta que tá aqui por baixo, tô fulano gente, não deu para sair do uxuaia agora, dez e meia da manhã, pega a festa de carro fechada, rosa da neve então o que nos resta agora é tentar ir lá no parque, vou ver se eu mesmo troco o óleo da moto deixar um lugarzinho aí depois para tentar trocar cara, tô até sem falar, eu fico aqui olhando para as paisagens aqui, como que tá bonito, olha só e até esqueço, mas então, falaram que a gente só pode ter o acesso para voltar depois do meio-dia quando o sol descongelar um pouco a serra, então até lá nós vamos aguardar por aqui vou ver se dá para ir lá no parque hoje, porque a gente não conseguiu ir ontem, já estava fechado porque estava nevando, realmente estava nevando bastante então agora era, eu não sei o que a gente vai fazer então quando vocês virem o uxuaia, venham com o tempo hein, venham com o tempo, justamente por isso que pode ser que a serra aí fique fechada por um bom tempo mas a segunda informação depois do meio-dia já liberam para nós, isso é bom e olha como que tá bonito aqui, muito bonito é, ainda bem que eles estão patrolando aqui, senão a gente não ia conseguir vir hoje e vamos conseguir ir no final da ruta 3, coisa linda o cara tá, dá medo tá, dá medo andar em cima desse gelo aqui eu acho que chegamos na placa, será que é aqui, perdido ah tá bem cheio aí, ah tá lá a placa ah, vou ter uma fotinha aqui ó, pode ir, só estacionar se não é assim mesmo é o que lejos, hein? é o que? é o Brasil? é o que eu estou? é o Brasil? é o que lejos, hein? é longe quanto tempo tardais em chegar? para chegar sete dias sete dias? sim cinco mil quilômetros muito divertido muito divertido graças é, chegamos aqui na final da ruta 3 vamos ali tirar uma fotinha tá adesso E chegamos no final da ruta 3. Bastante neve, frio. Chegamos no final da ruta 3, ontem nevou muito e a gente não conseguiu ir no parque, então a gente já tinha desistido e ia voltar pra... E deixar pra uma próxima viagem. Uma próxima vez, mas no fim a gente foi descer a serra aqui do Shuaia, mas tava tudo congelado, então a gente teve que voltar, só vai conseguir descer a partir do meio dia. Então a gente decidiu ir no parque e deu certo. Deu certo. Depois partiu... É o Calafate. É o Calafate. Saindo agora aqui do final da ruta 3. bem movimentado. Vamos ver se a gente consegue passar a serra lá agora, né? Estava fechada. Então... Hã? 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 Então tá bem turístico né? Então... Vamo voltar. Meio dia e 5. Acho que agora a gente consegue descer lá. Esse eu não quero atrasar muito, né? São 300KM até lá hoje. cadê se eu troco óleo lá se eu não consegui trocar na oficina, eu mesmo vou trocar o problema é o descarte do óleo aqui num posto num posto que eu consigo e aí Vamos voltar aqui na plaquinha do Ushuaia, que ontem a gente veio e tava chovendo, nevando, então a gente vai, eu tô vendo esse ônibus aqui, que não se decide se para, se vai, aí a gente vai voltar aqui agora que está um tempo bom, né? E ali está a plaquinha. Vamos aqui para estacionar. E aí? 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 E aí, galera, conseguimos sair do Ushuaia. Depois, a gente encontrou um grupo de motos, que são os parceiros que estão aí na frente. Eles foram ali e conversaram com a delegada, sei lá, a capitão ali da polícia. Ela liberou a gente. Também. É, mas... Ela disse que se tiver neve na pista para voltar, que é muito perigoso e tudo. certeza né se tiver neve a gente não vai persistir pra não acontecer nada de errado mas pô ainda bem ainda bem que a gente já tava a gente passou um dia a mais na serra na serra no chuaia então aí atravessar dois dias de rolê é muita coisa né então ainda bem que conseguimos passar e olha que lugar cara lindem mais meu e conseguimos agora vamos para rio grande agora só esperar que a gente consegue achar um a hospedagem lá no caso contrário vai ter que acampar aí na beira da estrada e aí e e Tchau, tchau. 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 Chegamos em Rio Grande agora. Aqui uma lavaçãozinha. Tinha uma lavadinha na moto. É uma lavação. É tudo automática. É tu mesmo que lava. Então, ó. Acabou a bateria. Mas engraçado que tava carregando. Aconteceu alguma coisa, eu vou ver aqui. Tava carregado. Tava carregado. Mas tava tipo... Não. A 100%. Cabei no... No hotel aqui agora. Busto. Estamos indo pra la. E hoje a gente pensou que ia ter que passar mais uma noite no Ushuaia Mas, no fim das contas, deu tudo certo Era 4 horas da tarde mais ou menos A gente foi lá na polícia Pra ver se a gente conseguia passar a serra que dá acesso ao Ushuaia E falaram que hoje não seria possível passar de moto Somente amanhã, se não nevasse Mas, pô, tava marcando a partir das 4 horas da tarde de hoje, neve E amanhã o dia todo chuva e neve Então, meu, a gente ia ficar lá, ia ter que morar no Ushuaia daqui pra frente Aí tinha um pessoal lá de moto também Todo mundo se reuniu, foi lá pra conversar com a polícia E eles, cara, a polícia da Argentina Super gente boa, tá? A galera fala aqui de propina, essas coisas, assim, nada, nada São super gente boa, super atenciosa E deixaram a gente passar Aí falaram pra gente passar com cautela, né? Se acaso nevar e tiver gelo na pista, a gente retornar E liberaram a gente E conseguimos sair do Ushuaia Graças! Muito bonito lá, mas Morar lá agora não dá dor Eu tô aqui, ó, do lado do aquecedor Tô morrendo de frio A mãe ali, ó Abraçada no aquecedor É isso aí Agora bora descansar, achar um lugar pra comer E amanhã acordar cedo e partir o El Calafate Bora! Hoje nós merecemos uma porção de empanadas Pra mocinha ali que tá Diz que vai ser a porção só pra ela Vamos nós pra mais um Um dia Saindo aqui do hostel Antares Em Rio Grande Saindo cedo pra fazer as aduanas E ir até o início da ruta 40 E vou se trocar pra El Calafate Onde a gente vai ficar hoje Aí é o Calafate Aí depois é o Chaltain Depois o Bariloche E assim vai Menos um Tá bem frio Mas Vamos cedo porque Talvez a gente Tá um ventinho aí Não sei como vai tá a balsa, né? Então pra conseguir fazer esse rolo aí Vamos Tá bom eu acordar bem cedo Tem bastante vento Pois é que eu não queria Mas Pode ser que dê uma Uma melhorada Tem que essa região aqui também venta mais Quando a gente chega mais lá próximo do Chico Parece que diminui um pouco Assim eu percebi quando eu vim, né? Agora pra aí eu não sei Vamos ver Eu não sei Bora pra mais um dia Chegamos aqui na Aduana A gente chegou sete e meia Agora são dez para as oito horas Tá Friozinho de Aqui tá marcando Um ponto oito negativo Tá bem frio Sensação térmica Eu acho que deve estar uns Dez negativo Bem frio E agora Esperar a Aduana abrir Que abra as oito horas E tentar passar bem cedinho Pra Não perder muito tempo E esse horário é bom Que não tem quase ninguém Então Dá uma Andadinha aqui pra esquentar E Fazer as Aduanas Friozinho Dia tá bem lindo Hoje vai dar bom Ontem a moto Ficou Lavadinha Pra tirar o sal, né? Que eles jogam na estrada Por causa do gelo E é isso aí, ó Bora Bora pra mais um dia E agora o medo De andar em cima dessa Rodovia aqui congelada A Aduana é entre Argentina e Chile agora Tem muita neve na pista Tá bem congelada Andando devagarzinho aqui pra Não ter perigo, né? Mas tá bem tranquilo Você mostra Até agora Não deu nenhuma derrapadinha, né? Eu acho que talvez seja Só o gelinho do vento, né? Que Fique em cima da pista Espero que seja só isso mesmo E eu acho que são Doze quilômetros aqui De um Aduana pra outro Então Esse tente aqui tá bem Bem congelado Bastante perigo Nossa Estreio do pé Doze pés Doze pés Tá Doido Caraca E olha que a gente tá preparado Tá gente? Não veio a gente preparado, ó Comprei bota de neve Meio de neve Roupa Tá friozinho Assim Ninguém tá sofrendo muito, né? Tá frio Normalmente assim O que mais Que tá sofrendo É os dedinhos dos pés Os dedinhos dos pés Tá bem Tão doloridinhos Assim O resto tá friozinho Mas tá tranquilo Os dedos das mãos Também Tá Dá de sentir Que tá um pouquinho Dolorido Assim Por causa do frio, né? Mas Nada Que atrapalhe Mas os dois pés Tá muito Cara Que tem bastante Gelo É Acabou a gasolininha Vamos Abastecer Vai ter que segurar pra mim Mais pra me pegar por baixo Não Eu vou ter que pegar aí embaixo Faltando alguns quilômetros Pra Duane Isso aí Bora 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 Isso aí Bora 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 Tá frio Tá frio Cara A gente chegou Bem na horinha da balsa Bem na horinha Nem esperamos Só chegamos e entramos Muita sorte Coisa boa Agora Agora vai cair no banheiro Aqui Tem até fila Hoje a gente pegou uma balsa Mais Mais chique Essa é da hora Lá em cima tem até um cafezinho Pra servir Aqui os banheiros Da hora Bem bacana A moto A moto Tá aqui embaixo Atravessando o estreito de magalhões Acho que esse é o nome Sempre esqueço Alguma coisa de magalhões Acho que eu vou lá em cima Tomar um cafezinho Que eu tô com a fome É Faltando uns 55 quilômetros Pra chegar em um posto de gasolina A moto tá Aqui ó Piscando a reserva Torcer Pra que esse ventinho Continue fraco Pra que a gente Chegue lá E não pegue nem o vento contra Pra frente Sei não hein Mas vai dar certo Vai dar certo A moto consumiu Muita gasolina Muita gasolina Não sei o que que aconteceu Eu abasteci lá em Rio Grande Mais 5 litros de gasolina A moto Na metade do caminho A moto já Pegou a reserva Coloquei os 5 litros E deu pra chegar até Que a aduana Da Argentina Da Argentina Saída do Chile Entrada na Argentina Sentido a Rio A Rio Galenx Então daqui até lá São 60 quilômetros Um próximo posto A moto já Logo que saiu da aduana Ali a moto pegou a reserva Então a vértice Que eu sei São 3 litros Então eu tô mantendo aqui Os Os 20 20 quilômetros por metro Eu tô aqui na manha Pra que eu consiga chegar lá Agora o ventinho O ventinho a favor Aqui agora vai Vai render E eu acho que esse trecho aqui É mais descida Ele desce mais pro litoral Então eu acredito que a moto Vai consumir menos E é possível que a gente Consiga chegar lá no posto Ele queria chegar em Alcalafate Hoje Mas eu não sei não Tem que andar bem devagarzinho Pra chegar até Rio Galenx Já são Um e vim Um e O relógio da moto aqui Tá um pouco adiantado Então são Uma e meia Um e meia da tarde Chega a duas e meia lá Pode ser Pode ser que Rio Galenx 49 quilômetros Vai né Vai Vai sim Vai sim Tá marcando 30 com litro Tá marcando aqui Tá marcando 30 com litro Mas eu tô aqui A 75 por hora Cara E quando eu tava Eu tava vindo ali Subindo ali Eu tava com a moto 80 por hora Ela marcando 16 com litro 16, 14 É o vento O vento contra E a altitude E o frio Acho que fez com que ela consumisse Mais combustível Consumiu Consumiu bastante Mas tá tranquilo Aqui ela tá marcando 28 com litro Então 28, 29 Eu tô controlando aqui No No quilômetros por litro Ali né Tô controlando aqui pra Ir devagarzinho Pra nós chegar lá Ainda bem que já saímos da Do Chile né Porque no Chile ali Se acaba o combustível Tentar comprar em algum outro local Ali é É mais complicado Aqui não Aqui é Se parar alguém aí O cara consegue já comprar com peso Ou Talvez Eu acho que esse trecho aqui Não tenha nada O máximo que pode acontecer É passar alguém aqui Desespero E alegria do dia Vou mostrar pra vocês o desespero Ali é o desespero fiscando E aqui é a alegria Do dia Olha Hoje foi tenso Ui Aqui a moto bebeu mais do que Olha Acho que o frio Ela queria se esquentar mais Queimou algum combustível Essa aí Bora abastecer Abastecer a bichinha agora Tocar viagem E estamos indo rumo A El Calafate Daqui a uma hora e quatorze A gente chega lá Tudo corrido Hoje A gente encontrou um casal De 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 moto viajando Lá do Rio Grande do Sul A gente começou a trocar uma ideia com eles E acabei nem filmando E a gasolina Eu cheguei ali no posto de Oposição PF Em Rio Galego Deu certinho Fui bem na manhã Devagarzinho Andando ali a sessentinha Oitenta por hora A minha sorte Peguei um vento a favor Daí consegui chegar lá em Em Rio Galego Assim é um litro de combustível Ainda dentro do tanque da Versa E agora eu estou Acelerando pra tentar chegar em É o Calafate Antes que escurece Porque Já está começando a ficar frio Já está começando não Já está frio E aí a gente Chegar lá em Alcalafate A gente quer acampar E montar acampamento Tudo ainda Então É Agora tem que dar uma Acelerada O combustível tem Estou com uns 5 litros ali Comprei um galão Eu tinha Abastecido Em garrafas De 2 litros e meio De Coca-Cola É Mas Ali em Rio Galego Eles não estavam abastecendo Em garrafas não Então Aí eu comprei ali É Um galão de combustível De 5 litros Por 95 reais Saiu muito Muito mais barato Que comprar no Brasil No Brasil No Brasil eu estava pesquisando Mercado Livre E até mesmo Pela AliExpress Mas O preço eu achei bem salgado Tudo acima de 200 reais Até mesmo Até mesmo da AliExpress E aí eu arrisquei em vir com garrafas de refrigerante Alguns conhecidos meus vieram com garrafas e deu certo a abastecida deles Mas eles foram mais pro norte da Argentina Aqui no sul É a primeira vez que eu abasteci eles encheram O rapaz Tem que não queria Mas ele encheu E quando eu cheguei ali em Rio Galego Foi um rapaz disse que não Que era proibido abastecer Em garrafas Então aí eu comprei um galãozinho De combustível Depois eu vou mostrar pra vocês ali o galão 95 fila cara Muito barato Quer dizer 95 reais por uma garrafa de plástico Ainda é caro né Mas É melhor que pagar 200 Que os quatro, 300 reais do Brasil Então Tá valendo Quase que eu comprei duas Mas aí Ficar carregando mais uma É complicado Eu acho que não vai precisar não Bem que eu quase comprei né Porque Ali naquela Travescia ali Das aduanas ali Quase que eu Fiquei na mão Com apenas 100 litros Mas deu por Mesmo assim deu por Mas vai dar certo E é isso aí Agora arrumam Ah é o Calafate Sobrevivemos ao dia de hoje Hoje foi ter Seguem Cuidem com os guanacos Cara A gente quase foi atropelado Por um guanaco hoje Não Três guanacos À noite Eles não Eles não moram Que nem a gente Eles só vão Arroia deles né Eles chegam e atravessam A BR Assim Eu tava vindo em 100 por hora Sei Tava uns Uns 80 eu acho Agora à noite E só chegou E atravessou na frente da moto Ainda bem que a moto É um freio bom Ainda bem que é a Bess Se não Se não é um pacote Pra atualizar vocês Pra chegar até Ushuaia A gente precisa fazer fronteira com o Chile Então precisa percorrer alguns quilômetros dentro do Chile Então a gente tem que fazer quatro aduanas Então sair da Argentina Entrar no Chile Depois sair do Chile E entrar na Argentina É uma função do caramba É chato Demora pra caramba E tem horário Então a gente Saiu muito cedo Pra não pegar tanta fila Porque da outra vez a gente pegou E pegou neve Pegou sensação de menos 7 graus Olha foi maravilhoso o dia de hoje E a parte melhor também Que tinha tudo pra dar errado Mas deu certo No frio eu acho que o consumo Aumenta mais E tipo A moto geralmente faz 300 300 e poucos quilômetros Com um tanque E hoje Eu acho que fez 150 Consumiu muito a gasolina E a gente tinha 5 litros De combustível reserva Coloquei os 5 litros E eu acho que a moto andou 10 quilômetros Já consumiu os 5 litros todos E entrou na reserva Então a gente teve que andar 100 quilômetros na reserva 10 quilômetros ali na reserva Piscando E andando a 60 Ali A nossa sorte A nossa sorte Que a saída do Chile Até A saída do Chile A entrada na Argentina Até chegar a cidade Que a gente tinha que abastecer E tinha um vento a favor Então a moto foi A 60 70 por horas Ali no consumo bom Senão Nós ia ter que dar pano de seca Na moto A gente ia ter que caminhar Mais uns quilômetros Não ia ser de trilha Mas enfim Deu tudo certo Chegando no rosto Eu tamo vivo E amanhã Tem mais E amanhã